Se minha mãe tivesse viva, ela ia falar que tô com o quebrante. Eu queria me levar pro hospital, mano. Me deu um sono desde ontem, dormindo. Dormi hoje também o dia inteiro, velho. Pô, eu já acordei tarde, dormi cedo. Eu dormi era uma hora da manhã. Acordei duas horas da tarde. Aí eu comi e dormi de novo até agora. Na hora de jogar bola. 8 horas da noite. E minha mãe já teria... Eu disse, tá doente, meu filho? Não sei, velho. Tipo assim, quando a gente não dorme, a gente acha que tá doente. Quando dorme, também a gente acha que tá doente. Minha mãe colocava essa expressão na minha cabeça. Então, vou jogar bola daqui a pouco. Timezinho aí nosso que a gente tem toda a quarta. Tô estimulando o nosso... Ao time, né? Chamei o Falcão pra jogar esses dias. Ele falou que esperar a pandemia passar, tudo mais. A gente tem um jogo marcado aí com o Falcão. Vamos lá no Instagram do Falcão. Falcão, jogar a bola com o Toguro. Ele falou que esperaria esperar a pandemia, tudo mais. Mas eu acho que ele tá jogando bola. Aí eu vi uma foto do Junior Manela, que veio aqui na mansão, né? Do desafio. Então, ele tá jogando bola normalmente. Então, Falcão, vamos marcar a bola esse ano aí ainda. Fazer gol. Meu time tem que tocar a bola. Então, vídeo novo se iniciando. Tô com sono, mano. Tomara que isso passe. Eu prefiro ficar acordado do que sono. Que nem hoje. Eu vi o despertador nove horas. Eu não quis levantar, velho. Sendo que eu já tinha dormido oito horas. Então, hoje eu vou tentar dormir cedo novamente. Amanhã eu tenho que pegar uns computadores, visitar uns negócios. Amanhã eu tenho compromisso. Levar meu carro pra arrumar e muitas outras coisas. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, futebolzinho. Hoje eu tô meio cansado. Não sei porquê. Mas ganhamos todas no começo. Tô voltando agora ao futebol. Eu gostava muito de jogar bola. Agora nós estamos jogando. Também com os parceiros nossos. Os parceiros do Verônio aí. Dona do Verônio. Pessoal, eu vou ali comprar carne pra fazer um churrasquinho. As meninas estão gravando aí também pro canal. E vamos pra cima, ó. Você consegue arrumar as cabeças de alho lá? Arruma lá uma cabecinha de alho, dois dentes lá. Aí dá pra fazer esse frango temperado. Ele não sabe falar como que ele vai temperar. Tem que temperar o frango, né? Fede dele. E aí, pô, essa pureza aí? Ah, vamos meter macho, né, pai? Sinto na pureza, mano. Comida, filho? Vamos churrascar um pós futebol. Não, 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 não. Não tem problema, pai. Estamos comemorando a... Caralho, pai. O Jair está triste com você. Por quê? Você falou que ia comemorar a ida dele. É, vai se baixo inteiro ou vai casado? Casado, pai. Ixi, pode levar um... Casado? Por que eu vou casado? Eu não estou entendendo por que eu vou casado. Vai casado. Vai casado? É, vai. É, vou casado. Casado eu ou casado você? Não. O Jair está namorando, eu estou sabendo. Com a polícia. Ele brotava talvez a cada seis meses. Vamos ver agora. Vamos ver. Não, mas... Ele falou que é três. Hoje ele falou que vai voltar daqui três meses. Três. Ele falou que só vai resolver uns beorgas que está vindo. Toda semana ele está aqui, pai. Com aliança e tudo. Aliança? Boa ideia. Natália. Para, para, pô. Você está aqui, mas está vendo tudo que está rolando lá, não está? Estou acompanhando. Fiqueira, não está apaixonado? Eu acho que está, hein, né? Está escondendo, para de negar. Sume. Olha, depois daquela batalha lá, que todo mundo foi dormir, ele estava lá na sala, no cantinho, desenrolando, viu? Não, teve uma batalha aí, uma batalha de rima. Enfim, ó. Enfim, o amor é grande, né? No meio do treino, passaram duas horas de treino, aí o que você vai fazer? Aí eu vou colocar 200 gramas de carboidrato aqui, de arroz, já está certinho. Na verdade, aqui com o peso do saco, 212. Santo. Aí eu vou colocar mais o treino. Mas que arroz esse tem aí, mãe? É um arroz branco, assim, sem nada. Só tem que cozinhar só com água mesmo. Certo. Não pode fritar. Aí aqui, ó. Tem 150 de frango, ó. Mas por que frango é esse aí? Sem azeite, pai. Sem azeite, sem nada. Sem azeite, pai. Frango na sacola, o que você acha? Clean foods. Água tem que ter um arco, um limpeirinho bom, que não dá pra comer um barba assim. Não, ele tem que ser bem seco, ó. Quase queimado, pra poder não ter nenhum tipo de líquido. Meu Deus, gente. Aí tá aqui, ó. 150 certinho de frango. Mas é isso mesmo, parabéns. E 200 de arroz. Aqui que é em cima do seu projeto, correto? Com certeza. Aí você sentiu a vontade de comer uma pizza, um lanche, né? Eu amo pizza. Com açaí ali, o calocrão tá quarentão. Eu amo pizza, mas eu vou esperar pra comer só, depois eu terminar. Não sai do pé, irmão, que falou, usando isso aí, não quer comer assim, fala a verdade. Não, não tenho coragem de comer. E aí, Carol, gostou da academia? Dá pra treinar? Eu achei o máximo a academia, principalmente o de peitoral e o de ombro. Tanto que amanhã vou fazer questão de treinar ombro aí e filmar meu treino todinho. E o peitoral também, que foi o que eu mais gostei. Fez peito? Não, vou fazer amanhã. Peito e ombro. Porque as máquinas são todas articuladas e elas também possibilitam você fazer unilateral. Que agora é fina. Que é isso, galera. Olha o foco. Frango sem azeite. Arroz sem tempero algum também. Sem tempero algum. E o sal tá aqui, ó, separado, que eu só como uma grama. E aí, Bronx, tá pronto pra esse mundo? Ó, tem uma grama de sal que tá separada, que eu vou colocar no frango. Vou fazer um arroz carreteiro aí, que ele só tá comendo. Eu quero que eu vou bater a bosta, que você vai comer por mais uma puré. Não, não vou comer não. É só se for... Compa a aposta, filho. Só se for a aposta. Tá bom, todo mundo aqui falou que não ia comer. Tem quem tava na dieta comer. Eu quero ver eu fazer ali, você não comeu. Você vai fazer agora? Agora, pai? Fazer agora. Você vai meter esse arroz carreteiro agora? Não, agora não, porque você tá de soprar, tá aí na mão, entendeu? Deixa eu ver a melhor hora que eu estiver no deixo. Calma. Quando eu estiver moscando. É, quando eu estiver moscando, vai pra Rússia. Conhece a Rússia? Não, é a Romênia que eu vou. Então, mas você vai falar pra Rússia dessa vez. Quando eu estiver aqui em Nara, você vai ver eu fazendo ali um arrozinho bem temperadinho. Quero ver, você me fala assim, não, quero um pouquinho. Um arrozinho carreteiro do Brooks. Caralho, o Brooks já não... Tá postado, hein? Vou comer esse arroz carreteiro aí, passar ver o cheio. Então tá bom, então. Será que eu vou ter coragem? Tirar aqui essas vetodinhas. E essas costas dela, pai? Cê é louco, Zé. Ela não fez nada, não foi sem nada. Mano, ela é tão ímol, eu tenho uma. Olha a divisão do... Cê é louco, mano. Ó as veias. O que que cê acha, Brom? Não, Zé, de rocha, Zé. Fica de costas aqui. Ó lá, pai. Fica mais perto dela, pai, que é foto de capa, já. Tira a foto. Vamos lá, Brom. Caralho, ó as veias. Mano, dá pra ver as fibras bem... O bagulho cortadão mesmo assim. Pesado, mano. É isso mesmo, pai. Não, soma não, bagulho, mano. Mas essa dieta eu não faço não, mano. Tá correto. Vamos em frente, sabe? A vida é a hora que ela comeu o arroz, vai... Agora eu vou fazer esse daí, ó. Faz aí, faz. Não, vou comer e tu vai ver a ver a subir. Vamos lá. O que que vai acontecer? Ah, mano, dá um efeito aí que a bruxaria acontece. O que? As veias pulam pra fora? Sim, tá gritogênio, entra tudo, entra energia. Ela acabou de treinar. É? Pós-treino ali, cê vai ver. Vou botar o sal. Vou botar o sal. Quando eu botar o sal, tu vai ver a Brom pra acontecer. Mano, eu ia até ir embora mesmo, eu ia embaçando na minha. Eu ia até ir embora mesmo, eu ia embaçando na minha, mas agora eu vou ficar pra ver, bicho. Tu vai ver a bruxaria acontecer. Tipo, minha emoção vem de coisa simples, tipo, minha tia trouxe um arroz doce. Por mais que seja, sabe, de carinho, nunca será igual o da minha mãe, tá ligado? O arroz doce era uma parada que eu gostava pra caralho. Mano, eu não deu nem tempo de pensar em me emocionar, eu me emocionei, sabe? E quando minha mãe tava viva, eu não valorizava o simples detalhe do arroz doce dela. Um simples arroz, um simples bom dia, um simples abraço. Foda, mano. Passaram dois anos e dois meses aí. E acredito que vai passar milhões de anos e eu não vou esquecer dela, das atitudes dela. E o quanto eu não vou não valorizar. Você não valoriza. Normal. Não que esteja ruim, mano. Mas a lembrança que fica é da nossa mãe, velho. Saudades, velho. Foda. Não é toda hora, sabe, Félix? Não é toda hora que vem saudade. Só momentos. Eu vejo muito comentário falando, pô, o cara tem vida, tem like, tem seguidor e não é feliz. Não, eu sou feliz, sabe? Porque o momento que eu sinto aqui é saudade, mano. Eu sou depressivo. Acho que depressão é uma parada muito séria. O cara não quer sair de casa e tudo mais. E o que salvou eu da depressão foi o fato de eu me cobrar trabalho. E acho que isso que foi muito certo. A mansão maromba veio, essas mansões todas veio, para ocupar o espaço. Porque se eu ficasse para o teto, olhando, falando saudade, saudade, saudade e não trabalhasse, A depressão vem, é muita saudade, tudo me lembra a ela, sabe? Eu vejo muitas pessoas que quando o pai ou a tia morre, a galera não quer nem visitar a casa, tá ligado? É que tudo lembra a minha mãe, sabe? Tudo, 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 tudo. O frango que eu como todos os dias. Minha mãe me ensinou esse frango na cama. Tudo lembra a ela, velho. Tudo. Sua casa foi construída. Eu sempre nasci aqui, né? Mas cachorra, lembra a ela. Geladeira. Televisão. Sofá. Sabe? Tudo. Eu peço todos os dias a Deus. Eu nunca perdi a essência da minha mãe. Minha mãe tinha dez camisas dessas. Você vê todo o vídeo que ela usava, que ela tava, ela tava usando essas camisas. Sabe? Eu peço todos os dias a Deus para eu nunca perder essa essência dela. Eu nunca tive luxo em casa, luxúria. Eu nunca tive, sabe? Eu nunca tive ostentação dentro de casa. Minha mãe me ensinou muita coisa boa, felice. E tudo que eu sou hoje é graças a ela. Dona Amélia. Se você tem uma mãe, valoriza, valoriza, velho. Valoriza, porque até um arroz doce, você vai lembrar dela. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri